Corpo sabe se mabate Ou vida mabate Mica sa binta desgrade Ninguem va cantate Corpo sabe se mabate Ou vida mabate Mica sa binta desgrade Ninguem va cantate Corpo, corpo maquilhade Confia na minha caburo vida A minha ta vive e faz Mas ta dá prazer na vida A minha ta vive e faz É só paquilo que tem coragem Essa mabó é destemida Por roupa na bagage Escoge o dia de partida Minta lembra de roupa que eu tinha vestido Na dia aqui no conche Que é vestido branco, bocheita atrevido Ta jovem de longe Aparece um mirage Essa memória que ta lida Vou fazer larga bandida Depois vou ficar minha bandida O corpo sabe se mabate Ou vida mabate Mica sa binta desgrade Ninguem va cantate O corpo sabe se mabate O vidan� pa' bae Mica sa binta desgrade Ninguem va cantate O corpo sabe se mabate Mas ta alas O corpo sabe se mabate Corpo maquiagem Confia na minha cabeça por duvidar A minha vida faz Basta dar prazer na vida Tomar carro viaja Com um bilhete só de rita Põe roupa na bagagem Que hoje é dia de partida Fica pica demais nada Se não arranca no banho Se não arranca no banho Se nunca era ninguém Fica saber onde eu contava Fica saber mas quem eu contava Escuti ma boa e sabe sabe Então imagina o resto Reconciliado uns dias de sex Fucking with the best Forgot why the fit to be stressed Being is fair but just trust I'll be like oh bebe Te amrou la maja No tal maja on veja oh bebe Te es viage na un beijo T'as percé un mirage Que sabemos a co ta lidar Pou faze me larga vendidaje Depos de bofier cagher bandida O corpo sabe sim a paz O corpo viram pa' o baixa Nenca sabe interesse gacha E ninguém vai catar O corpo sabe sim a paz O corpo viram pa' o baixa Nenca sabe interesse gacha Ninguém vai catar Ninguém vai catar Corboça é visível Corboça é visível Tchau, tchau LG on the beat